Na cidade de Manhuaçu, a APM procura quem matou por disparos de arma de fogo um homem de 22 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima é Paulo Vitor Coelho de Souza. Denúncias anônimas informaram a polícia que havia ocorrido vários disparos. Quando os militares chegaram ao local indicado, eles já encontraram a vítima caída no escadão do conhecido Balaustre, já sem os sinais vitais. A perícia da Polícia Civil constatou várias perfurações na cabeça e em outras partes do corpo. De acordo com informações, o criminoso usava blusa cores branca e vermelha e teria subido à escadaria após o fato. A vítima tinha mandado de prisão em aberto. Denúncias podem ser realizadas por meio do 190 ou diz que denúncia unificado DDU 181. Segundo a polícia, o sigilo é absoluto.